No super sorteio mensal do mês de março está incrível, uma Alpi Medusa com iBuyPowerColone 2014 no Scope, uma K47 Gold Arabesque e mais 10 facas Gamma Doppler, uma Butterfly, uma Carambite, uma M9, uma Baioneta, uma Flip e muito mais. O valor desse sorteio está em R$ 85.000,00 e para participar basta utilizar o cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição, a cada dólar depositado é uma chance de ganhar, boa sorte a todos. Vamos lá, clã, um CALVO que te dá 35% de bônus, 100 dólares, a partir do dia 1º de março vai para 30% de bônus, mas eu já falei para vocês e vou repetir, em compensação dos 5% eu vou melhorar ainda mais os nossos sorteios aqui diariamente. Vai ser coisa linda, já é coisa linda, vai ser melhor ainda. Vamos lá, clã. Ai, você tem algum pedido especial? Essa luvinha Polygon aqui é bem bonita, hein? O que você quiser, só, então eu vou tentar ela. Espera aí que eu vou esquipar uns heads primeiro. Um... Vou esquipar 20 heads. 20. Aí agora a gente vai com 2.8% aqui e ferro. Ui. Ai, é o tal do beito. Saltei. Não, vamos na calma, vamos tentar ganhar aqui com 2.8. 2.8 é bastante, velho. Ai, mas não precisa beitar assim também. Então toma a luvinha para você. Ai, pisada. Tá lá. Ih, a luvinha não está disponível, mas a gente consegue pegar uma Alpia Zimovíssima, velho. Tá lá, tá lá. Tem várias opções interessantes aqui para pegarmos. Paulo, acabei de depositar 10 doll com cupom CALVO e ganhei uma Alp Fade. 10 doll virou 1.100. Eu só acredito com o perfil. Eu só acredito com o link do perfil. É, agora eu acredito. Caralho, ele depositou 10 dólares. Tirou uma Alp Fade de 1.123 dólares. Foi um profite de 110 vezes o valor depositado. Provébile 9998. Se fosse um 9999, ele ia pegar uma Butterfly Fade. Mas porra, do mesmo jeito. Que profite insano, irmão. Parabéns, meu querido. Caralho, 10 doll virou uma Alp Fade. Que profite sensacional. Parabéns, meu lindo. Sgol.net, cupom CALVO, né? Ô, Hype, é para eu escolher o que a gente vai pegar aqui. Não tem nenhuma preferência. Pega a Alp. Alp as imóveis de 200 dólares. Vai vir um estado bom. Vai vir um estado bom. E ainda tem aqui 73 dólares. Garantir mais profite, ô, Hypesada? É, porque a gente depositou 100. Já estamos saindo com 200. Ainda tem 73. 4 covert naquele jeitão. Aí, uma casa imóvel, uma M4 Player 2. Mais 70 doll aí, Patu. Então, saímos com mais ou menos 270 dólares. E uma AK que vai combinar com a Alp, né? Deixa eu ver como é que veio a Alp dele. Irmão, veio um adesivo de quase 800 reais do Steel 2K na sua Alp. E mais o Steam Liquid Dourado 2021, tem 3. 40 reais cada. 40, 80, 120. Mais 800. 700 e lá vai pedrada. Quase 800 e poucos reais em adesivo no total, velho. Caralho, a Alp vale mil. Nossa, aqui não estourou. Eu tô esperando chegar a casa imóvel aqui também. Ah, mas já dá pra gente ter uma noção de como que vai vir essa AK. Essa AK vai vir fio de teste, gente. A AK vale 145 reais. 1.054. 120, 28 e 38. 1.385 reais. 277 dólares. A gente depositou 100. 100 dólares virou 277. Fora o overpayzinho que talvez ele consiga alguma coisa aí nos adesivos. Ah, se ele conseguisse pelo menos vender essa Alp pelo preço cheio na Dash, por exemplo, já seria um overpay muito sensacional. Eu acho que talvez consiga. Sendo bem sincero, talvez consiga. O Hype ganhou também um sorteio diário recentemente de uma M4 Blue Fósforo. Ele depositou acho que cento e poucos dólar. Profitou faca e luva. Aqui, vou mostrar pra vocês. Eu tava tentando lembrar, porra, Hype, Hype, Hype. Hype ganhou alguma coisa, ganhou um sorteio diário. Olha só, ele depositou cento e poucos dólares. Ganhou essa faca com esse depósito. Ganhou essa luva com depósito também. Algumas outras skins aqui também no mesmo depósito. Eu acho que essa USP, essa Glock e essa AK, tudo com esse depósito de cento e poucos dólares. Aí ele ganhou o sorteio diário da M4 Blue Fósforo, que era o sorteio diário em questão do dia. E aí agora ganhou o sorteio de depósito. Porra, semana iluminada, hein? Semana iluminada. Olha essa Alp assim, mano. Nossa. Eu acho que ele consegue vender essa Alp no preço cheio da Steam, velho. Se não conseguir vender o preço cheio, ele consegue vender por pelo menos uns mil reais. Se ele anunciar na Dash, por exemplo, por mil reais essa Alp, eu acho que ele vende. M9? Aprendiz de profiteiro. Aprendeu certinho, velho. Aprendeu certinho. Você já está promovido de aprendiz de profiteiro para profiteiro profissional. Promovido. Você tem o certificado do Profit autenticado por rei do Profit. Depois, confere o e-mail, eu vou mandar o seu certificado. Você imprime, coloca na sua parede, enquadra. Você tem o seu certificado, irmão. Cs gol.net com o Pão Calvo, né, irmão? Esqueça tudo. Além da Alp, a gente profitou para o Hype também essa M4 Player 2. E creio eu que ele nem vai usar muito, porque ele está com uma Blue Fósforo no inventário, que ele ganhou no sorteio diário, né? Também ganhamos para ele essa P250 Lágrima de Crocodilo. Essa Mac 10 Piloto Neon. E a casa imóvel que ainda está para chegar. Hype, parabéns, meu querido. Mano, só durante a gravação desse vídeo, a gente viu um cara fazer 10 dólares, virar uma AlpFage de 1.100 e poucos dólares. E o profissional do profiteiro aí, 1,50. Eu não sei quanto ele depositou, mas 1,50 virou 1.400 dólares. Foram 100 caixas no total, Saulinho. Então ele gastou 150 dólares, mais ou menos. Com o cupom 110. Com o cupom Calvo. Saiu de M9 Gamma Doppler de quase 1.500 dólares. O Dunga ganhou hoje uma M9 Gamma Doppler na caixa Saulo Mini. E aí ele está em dúvida do que pegar e pediu para eu entrar na conta dele e escolher por ele. Então eu vou tentar fazer a melhor decisão possível, visando uma skin com liquidez boa que consiga vender por um valor legal. Temos a opção de uma Talon Fade aqui, mas se eu não me engano, a última vez que o Dunga ganha, é a segunda M9 que ele ganha. E a primeira vez ele pegou uma Talon Fade. Então talvez o legal seria pegar outra skin. Se ele ainda tivesse a Talon Fade, a Goodie, seria pegar uma Luva Vice. E aí ia ficar o kit perfeito. Mas creio eu que ele vendeu a Talon Fade dele recentemente. Em questão de liquidez, liquidez, a M9 Doppler é maior do que da Butterfly Lore. O chat nunca erra, vai na M9. Olha lá, bela escolha. Eu faria o mesmo. Aí, guys, já chegou aqui a faca dele. Nossa. 7.600 reais, ele depositou 100 dólares. A M9 que ele ganhou, 7.600. Eu quero até vê-la lá dentro do jogo. Eu não sei se ela é Phase 4 ou se ela é Phase 3. Se for Phase 4, tem overpay. Nossa, Float 0.01. Nas skins da M9, Float importa muito. Diferente de Butterfly, que Float não importa tanto, porque ela não desgasta tanto. Em M9, Float importa muito. Por quê? Porque na hora que você tá com a faca na mão, o que que fica a amostra? Os dentes da faca, tá vendo? Fica muito aparente os dentes da faca. Então aqui, a dele tá com um float muito bom. 0.01. Então, não fica tanto desgaste aqui nos dentes. Parabéns, irmão. De verdade mesmo. Maria, depositou 100 dólares. Abriu a caixa de 1,50, Salomini. É nóis, meu lindo. Parabéns aí pela faca novamente. E aí 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 E aí